Fomos Testemunhas de Jeová Eu decidi fazer esse vídeo pequenininho porque tem muitas pessoas que me mandam mensagem em box para perguntar por que eu coloco publicações referente à religião Testemunhas de Jeová Eu não tenho nada contra as pessoas dessa religião que inclusive no passado foram meus irmãos espirituais embora hoje eu considere que meus irmãos são todos os seres humanos que estão aqui na face da Terra porque quer a gente tenha vindo, como algumas pessoas ensinam pela evolução, quer pela criação de Deus nós somos todos irmãos, somos descendentes de uma mesma coisa Então assim, hoje eu acredito muito mais nisso do que no passado porque eu fui ensinada desde cedo, doutrinada desde pequenininha que a única religião verdadeira era essa Então que meus irmãos eram só essas pessoas que frequentavam a religião Quem não era, não merecia nem ser meu amigo íntimo Tanto que eu tinha muitos amigos quando eu era pequena que eu fui meio que privada de ter um contato mais íntimo com eles, entendeu? Minha sorte é que como eu amo eles e eles também me amam, eu tenho certeza Eles tiveram paciência comigo E muitos hoje já, nossa amizade perdura aí há 30 anos e eles nunca foram dessa religião Por que que eu coloco publicações referentes a isso? De forma alguma eu estou assim, tentando tirar mérito deles como uma religião, enfim Mas eu coloco a verdade Por exemplo, eu não concordo com eles ostracizarem pessoas que saem de lá de dentro Mesmo quem foi desassociado ou porque praticou alguma, entre aspas, imoralidade Como eles falavam, sexual Ou alguma pessoa que descobriu que tinha uma outra escolha Nem digo opção, mas uma outra sexualidade Que eu acredito que já nasça assim Enfim, de qualquer forma eu não acho certo você condenar a julgar uma pessoa Virando a cara para ela quando encontra na rua Ostracizando, dizendo que ela vai ser punida com um julgamento eterno Que Deus vai julgá-la de uma forma eterna A destruir Então são coisas assim que eu não concordo Que mesmo quando eu estava lá dentro eu não concordava Eu comecei, eu fui criada desde pequenininha nessa religião Eu e meu irmão Mas nós começamos a estudar mais a fundo As próprias publicações que a nossa família tinha Que elas se contradiziam durante um tempo, entendeu? E eram chamadas de novas luzes Novos ensinamentos vindo direto do povo e de Deus Mas como eu, felizmente, eu tenho um raciocínio Não estou me achando melhor que ninguém Mas tem pessoas que simplesmente não param para pensar E eu parava Eu sempre fui muito questionadora em tudo Então eu me questionava Mas como? Deus vai usar uma mentira? E depois vai corrigir essa mentira? Então assim, eu comecei a acordar, a despertar Que eu estava, na verdade, numa seita E aí o que aconteceu? Eu me dissociei Ou seja, eu pedi para sair Eu escrevi uma carta Que eu acho que até hoje eles nem leram E eles anunciaram que eu não era mais Desse homem de Jeová E infelizmente muitas pessoas Inclusive da minha família Passaram a não conversar mais comigo Alguns amigos de lá Que eu tive que eram realmente amigos Conversam até hoje comigo escondidos Porque sabem que eu sou uma pessoa do bem E parentes também Infelizmente eu até tenho alguns parentes De outras cidades Que sabem, me conhecem Sabe que eu continuo uma pessoa do Iboa Procuro fazer o que é certo Apesar de ser imprefeita Cometer sim alguns erros Com todo mundo Mas que eu me esforço Ser uma pessoa boa Então é isso Por isso que eu coloco essas publicações Sei que tem pessoas que não concordam Eu não estou nem aí Podem não concordar Mas eu vou continuar fazendo Porque eu fui levada de pequenininha Pelos meus pais Na casa das pessoas Eu ia de porta em porta Divulgando essa religião Que você ao menos assim Saber do que realmente se tratava Porque eu fui criada ali Então hoje eu me acho meio que na obrigação De, assim como eu tentei levar Uma mentira para as pessoas Faço questão de mostrar Que aquilo é uma mentira E eu espero que alguns entendam Quem não entende faz Se quiser se retirar do meu perfil Vou ficar realmente triste Porque eu considero todos como amigos Mas se quiserem se retirar Fiquem à vontade Mas eu continuarei publicando Sempre que eu achar necessário Tá bom? Um abraço a todos Inscreva-se no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Faça a sua parte Para ajudar outros Música 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 Legenda Adriana Zanotto